O balanço dessas ondas, viajante do alto mar, pernas na praia do destino, quebrando-se em trilhos, vem na areia descansar, é descalço aquela entuba na beira do mar. O coração varou, um marão, e o vento soprou de terra. Explica a letra dessa música, pô. Então, cara, é um pouco de viagem, porque tu fica viajando quando tá fazendo música. Tu se imagina imerso nesse... Isso, por exemplo, eu tô falando de uma tempestade na madrugada. Tá. Em que três amigos combinaram pra ir surfar de manhã. Caralho. Eu nunca tinha pensado nisso, tá? Deixa eu analisar. Mas da mesma forma que eles vão curtir os prazeres do resultado dessa tempestade, que é a geração de ondas, tem uma senhora nativa da ilha que o filho dela tá pescando em alto mar, e ela sabe que ele tá em alto mar. E ela não consegue dormir, porque ela sabe que o filho tá em Apuros. Que tamaral, tempestade oceânica. Ela pega os gravetos de lenha, faz um fogo e começa a rezar. A fumaça proveniente da queima, daquilo que vamos dizer é a espiritualização, é o desejo de transformação, vai através da fumaça que sai na chaminé e invade o espaço. E como se ela tivesse realmente uma intenção anormal de proteger o filho, instintivamente. Ela projeta aquilo na fé e na reza, e o vento, que era de maral, com a força que ela teve, virou de terral. O filho dela está salvo, e os meninos quando chegam na praia, as ondas estão de terral. Então, basicamente, a oração varou o maral, e o vento virou de terral. A senhora não viu se veio, saiu remando, e ela foi pela trilha, a onda. Foi pela trilha. É descalça que ela corre, é descalça que ela gira, ela desaparece, ela cresce, ela fica pequena. A onda. A onda é pura ilusão, né? Meu Deus, irmão. Cara, que bagulho foda, velho. E aí tu vai viajando nisso, né? Porra, mas essa aí é... Tem músicas de vocês que realmente eu paro assim, eu fico, cara... Eu tenho dificuldade de entender, cara. Essa era uma... Eu acho que ninguém entende essa. Tipo, entendem. Sim. Parts, né? Vocês têm que... Mas a oração é isso, né? Ela consegue, né? E aí... Pra cima da nossa praia tem um tubo que da boca sai vapor, né? Cacimba do Caissara. O que é o Cacimba do Caissara? A Cacimba é uma onda, um top secret que tem entre a galheta e a Barra da Lagoa. E quem descobriu foi o Caissara. E o Caissara é o pai do Dê. Dê da Barra, que é o nosso Big Rider. E essa música, quando eu fiz, eu fiz... A senhora não viu o Dê. Saiu remando. E ela foi pela trilha. Mas, pô, aí o Dê... Aí eu disse, não. A senhora não viu se veio. Tipo, a senhora não viu se veio onda. Aí ele saiu remando. A senhora não... Saiu remando. Aí também tem um pouco de... E daí esse vapor já se espalha pelo salão de festa. É quando o tubo quebra. Saiu vapor, né? Cospe o vapor. Isso eu tinha pensado que era isso. É um salão de festa a vapor, né? Pô, nega, é muito foda. É muito além essa composição, pô. É... Porra. É poesia pura, né? É, eu gosto dessa música. Tem outras músicas que... Que eu me encanto também. A... O Dia Lindo, né? Dia Lindo a gente faz. Dia Lindo a gente corre atrás, né? Na Dança da Vida, né? Um passe de mágica. Sem uso da força a música faz. Pô, faz uma palhinha dessa pra gente. Porque é muito linda também, né? Essa... Um dia lindo, dia lindo a gente faz. Um dia lindo, dia lindo a gente faz. Um dia lindo, dia lindo a gente corre atrás. A gente corre atrás e faz o som. O som que sai do coração vai guiar com atenção. O quê? Os nossos passos. Na Dança da Vida. Num passe de mágica. Sem uso da força a música faz. O corpo balançar com o som que sai. Um dia lindo. Dia lindo a gente faz. Isso tem a ver com o otimismo, né, cara? Isso tem a ver com o desejo de chegar transferindo e transmitindo coisas boas, né? Porque muitas vezes, bicho... E até que tipo com... Com autorresponsabilidade, né? Com tu fazer o teu dia ser lindo, né? Ao invés de tu ficar... Muito louco esse papo, né? Dá uma olhada no nosso canal, cara. A gente já teve com um neurocientista, psicólogo, médico, psiquiatra, filósofo, astrólogo. Tenho certeza que tu vai gostar.